O segundo encontro de boas práticas de enfermagem em cuidados de saúde primários trouxe a Coimbra no passado dia 13 de novembro, um dia dedicado à partilha de resultados das boas práticas em contexto de enfermagem comunitária. Promovido pela mesa do Colégio e da Especialidade de Enfermagem Comunitária, o encontro trouxe ao auditório da secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros um painel recheado de visões plurais sobre a atividade de enfermagem comunitária em vários pontos do país, onde não faltou a componente científica com a atribuição de menções honrosas às comunicações livres, pósteres científicos e concurso fotográfico. A riqueza das experiências partilhadas e os painéis em discussão motivaram o sucesso da iniciativa, nas palavras da enfermeira Maria do Seu Almeixinha, presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária da Ordem dos Enfermeiros. O número de inscritos ultrapassou a lotação da sala, o que é bom. Muitos enfermeiros concorreram a comunicações livres, portanto tivemos que escolher entre 15 comunicações livres, 12 pósteres a concurso, de norte a sul do país. Portanto é sinal de que os enfermeiros têm boas práticas e têm vontade de as divulgar. A sessão solene de abertura contou com a presença de José Terezo, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, que perante um auditório repleto de personalidades das várias estruturas representativas da classe de enfermagem, salientou o desafio da qualidade em cuidados de saúde como um eixo primordial comum a todos os profissionais de saúde. Mais do que um desafio dos sistemas de saúde do século XXI, a qualidade é uma obrigação das entidades que prestam cuidados de saúde. Na sua comunicação, o presidente da ARS Centro deixou também um apelo ao investimento nas unidades de cuidados de saúde na comunidade como forma de prevenção mais eficaz na doença. Portanto, aqui o meu apelo para que ampliemos as unidades de cuidados da comunidade e ampliemos simultaneamente o seu contido e a sua atuação no próprio terreno e sempre com relação com as outras unidades. Na sessão solene de abertura do segundo encontro de boas práticas, interveio ainda a professora Maria Conceição Bento, presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que inalteceu o papel fundamental dos enfermeiros de cuidados de saúde primários como agentes da mudança. Também na mesa solene, em representação do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, a presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, enfermeira Isabel Oliveira, centrou a sua intervenção no papel do enfermeiro na sociedade e a perda de competências da enfermagem no âmbito da saúde escolar. Na sua nota de abertura dos trabalhos, a presidente da mesa do Colégio da Socialidade da Enfermagem Comunitária, enfermeira Maria do São Omeixinho, situou os novos desafios da enfermagem portuguesa, refletindo sobre o conceito recentemente aprovado de enfermeiro de família, um tema que, aliás, foi amplamente debatido durante a tarde. O Decreto-Lei nº 118, de 2014, de 5 de agosto, estabelece os princípios e o enquadramento da atividade do enfermeiro de família no âmbito das unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente nas unidades de saúde familiar e unidades de cuidados de saúde personalizados. Esta publicação faz emergir novos desafios à enfermagem portuguesa. Moderado pelo enfermeiro Luís Seixo, secretário da mesa do Colégio da Socialidade da Enfermagem Comunitária, o primeiro painel da manhã, com o título 4 Projetos – Experiências em Cuidados de Saúde Primárias, trouxe ao conhecimento dos presentes 4 projetos de cuidados na comunidade. A enfermeira Fátima Soares, especialista em saúde infantil e pediátrica, apresentou o trabalho levado a cabo na unidade de cuidados continuados na comunidade Farol do Mondego. Sob o tema Comunicar com a Escola de Dúvidas, foram apresentados os objetivos, valores e missões da unidade, especificamente o trabalho feito em contexto escolar, um trabalho feito nas escolas, com os alunos e inovador pelo recurso às novas tecnologias de informação e redes sociais, facto que gerou muito interesse nos presentes no encontro. O enfermeiro José Lima, presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários e secretário da mesa do Colégio da Socialidade de Enfermagem Comunitária, é especialista em enfermagem comunitária na unidade de cuidados na comunidade Inovar, em Gondomar, e veio apresentar os resultados da abordagem em contexto de saúde escolar, como o projeto Comer Bem e Viver Melhor, um trabalho que visa implementar as boas práticas na promoção da saúde, uma resposta alinhada com as orientações internacionais, no sentido de minimizar o impacto da crise nos grupos de maior risco, como são as crianças. O projeto demonstrou o papel crucial dos enfermeiros na comunidade educativa, ao demonstrar o incremento do consumo de fruta e vegetais pelas crianças, nas refeições na escola e maior sucesso em casa. Seguiu-se a enfermeira Susana Santos, especialista em saúde infantil e pediátrica e coordenadora da unidade de cuidados na comunidade, no Seixal, e que trouxe os resultados do trabalho na acessibilidade aos cuidados de saúde, um princípio basilar em contexto de saúde, com o projeto Saúde Sobre Rodas, uma unidade móvel que promove saúde comunitária e equidade, em parceria com o município do Seixal. A promoção dos cuidados de saúde, dirigidos a grupos vulneráveis, como as crianças, os jovens e os idosos, bem como o esclarecimento, por exemplo, na área de segurança infantil junto das etnias de ciganos ou imigrantes em situação irregular, e, portanto, sem acesso aos cuidados de saúde, são alguns dos sucessos escolhidos por esta unidade móvel. Foram também apresentados os resultados do inquérito de satisfação aos utentes da unidade móvel, e que reforçaram a premencia da manutenção daquele projeto por força da exclusão do acesso dos cuidados de saúde a grande parte da população do município do Seixal. Encerrou este painel a enfermeira Ana Heleno, especialista em saúde comunitária na unidade de cuidados na comunidade Olhar Mais, em Olhão. O projeto, sob a forma de um curso, visa os prestadores de cuidados informais, atribuindo formação que visa a promoção da saúde e capacitar os indivíduos e comunidades para melhor controlarem a sua saúde, garantindo ganhos efetivos. A cidadania em saúde necessita do envolvimento e participação de todos os intervenientes. A prestação de cuidados de saúde no âmbito domiciliário, no meio ambiente aos idosos, afigura-se cada vez mais como um importante fator de incremento de qualidade de vida, pelo que a formação de prestação de cuidados de saúde às pessoas e famílias que possibilitam que o idoso permaneça em casa são uma prioridade para esta unidade de saúde comunitária, um projeto classificado como Humanizam. Após o debate, onde foi possível saber mais acerca dos projetos apresentados, com bastante diálogo e intervenções a partir da plateia, saiu-se o intervalo com a oportunidade de visionar os pósters científicos selecionados para o encontro. Os pósters e as comunicações ficarão disponíveis para apreciação de todos os interessados num microsite trabalhado pela mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, uma novidade apresentada pela enfermeira Maria do Céu Meixinha e que visa reforçar e melhorar a comunicação das iniciativas da mesa, trazendo à partilha de todos as boas práticas de enfermagem. Seguiu-se o painel Unidades de Saúde Pública que desafios, com proleção a cargo do enfermeiro Pedro Melo, docente no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica do Porto e enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, nomeadamente no exercício de prestação de cuidados de saúde primários. Pedro Melo encontra-se a finalizar o Estudo de Enfermagem Comunitária Avançada, um modelo de empoderamento comunitário, tema que, aliás, trouxe ao segundo encontro de boas práticas de enfermagem em cuidados de saúde primários. O estudo visa a sistematização de práticas e responsabilidades na enfermagem no caminho de políticas que assumam o enfermeiro como um defensor da saúde pública. O enfermeiro de saúde pública, principalmente, o especialista em enfermagem comunitária de saúde pública, é a figura central nos cuidados de saúde, naquilo que é a defesa e a garantia da acessibilidade do cidadão aos cuidados de saúde. Isto porque é o profissional que, naquilo que é a definição da própria profissão, tem uma maior relação com as pessoas, conhece bem os fenómenos que levam as pessoas a comportarem-se de determinada forma, e é o profissional que, na unidade de saúde pública, pode garantir que os projetos de intervenção dêem resposta, de facto, às necessidades das pessoas. E, portanto, este é o profissional que pode contribuir de uma forma muito efetiva para a melhoria não só da saúde da população, mas também do ponto de vista económico, trazer ganhos para o país. Partindo do conceito de empowerment, o enfermeiro Pedro Melo traçou as diferentes realidades, descrevendo os diversos desafios que se colocam a enfermagem em geral, e é um enfermeiro com profissional de saúde reconhecido. Quando falamos em empoderamento, temos que falar de empoderamento em diferentes níveis. Há um empoderamento do ponto de vista organizativo, e, de facto, se os enfermeiros vissem o seu poder naquilo que tem a ver com a liderança, nas situações em que têm que ter poder mais efetivo, de facto, mesmo na questão da legionela, teríamos uma garantia de que os enfermeiros, por exemplo, das unidades de saúde pública e das unidades de cuidados na comunidade, pudessem liderar processos de intervenção que garantissem a gestão do regime terapêutico adequada, mas também à acessibilidade e o comportamento de procura de saúde das pessoas para garantir segurança, não só no diagnóstico, mas depois no tratamento e na reabilitação. E também na proteção e prevenção de contágios para outras pessoas. Quando falamos de empoderamento individual, estamos a falar aqui de outra questão, que é, consoante aquilo que eu sei, vou ajudar o outro, naquilo que é a vida dele, a integrar esta informação, de forma a ele próprio perceber a necessidade de mudar de comportamento. E, portanto, com isto dizer que os enfermeiros são profissionais empoderadores por excelência e que mereciam também e careciam de um maior empoderamento organizativo. O estudo, apresentado neste segundo encontro de Boas Práticas de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários, está a gerar interesse generalizado e poderá ser usado como modelo, a nível internacional, uma prova da qualidade da investigação em enfermagem portuguesa. O estudo que nós estamos a desenvolver já tem, inclusive, a possibilidade de ter uma parceria em termos internacionais com a Europa neste momento. E a ideia é realmente, e estamos a chegar à conclusão, que os projetos que neste momento estão a ser desenvolvidos não têm o resultado que poderiam ter, porque, de facto, não dão poder às pessoas. Portanto, normalmente as decisões são de cima para baixo, vêm da OMS, da Direção-Geral de Saúde, mas as pessoas que precisam dos cuidados não são envolvidas no processo. E, portanto, nós estamos a desenvolver um modelo que permite empoderar as pessoas para elas próprias se tornarem líderes e os resultados tornarem-se mais efetivos. Isto vai, obviamente, ser possível de ser utilizado noutros países e, a nível internacional, esperamos que o nosso modelo seja um modelo de referência também. A fechar o período da manhã, houve ainda a oportunidade de apreciar a primeira parte das comunicações livres selecionadas ao 2º Encontro de Boas Práticas de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários. A primeira, Comunicação Livre, ficou a cargo da enfermeira Tereza Maria Cardoso, enfermeira na Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, que apresentou Comunicação e Documentação em Saúde Escolar, onde revelou algumas estratégias que a equipa multidisciplinar utiliza em comunicação e que possam favorecer questões como a necessidade de articulação ou a necessidade de trabalho conjunto no sentido de haver evidências sensíveis para os cuidados de enfermagem. Seguiu-se a enfermeira Sílvia Dias Silva, que apresentou o Programa de Educação para a Saúde com Estimulação Cognitiva para Séniores, projeto em aplicação em Oliveira das Mês. Com o apoio do município, os clubes séniores vieram trazer capacidade de resposta aos idosos na periferia do Conselho, estimulando a literacia e a capacidade de interpretar a informação como garante da educação em saúde nos mais idosos. O projeto Aproximar para Cuidar foi o tema da comunicação livre apresentada pela enfermeira Marisa Nunes e que está em desenvolvimento no Conselho da Chamusca. Os seus 746 km², com freguesias muito distantes e com população muito envelhecida e uma rede de transportes deficitárias, motivou a implementação, por parte da Unidade de Cuidados na Comunidade, de um projeto que identificasse as necessidades e promovesse o acesso aos cuidados básicos do seu grupo-alvo, projeto, aliás, reconhecido e premiado pela Missão Sorriso. Na parte da tarde, o programa trouxe mais apresentações livres e painéis moderados pelo enfermeiro José Lima. Irma Brito, professora na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, trouxe ao segundo encontro de boas práticas de enfermagem em cuidados de saúde primários a questão Há evidência científica de práticas centradas na comunidade? Um trabalho preparado em Coimbra e em colaboração com a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, na Madeira. O estudo pretendeu avaliar as evidências disponíveis em literatura científica, em língua portuguesa, sobre o desenvolvimento de estratégias operacionalizadas pelos enfermeiros em prol da saúde comunitária. Os resultados da investigação apontam para a urgência de uma revisão realista da literatura científica num esforço de suprir as lacunas em matéria de evidência científica. Sónia Canhão, enfermeira especialista na Unidade de Cuidados na Comunidade em Santarém, apresentou a última comunicação livre selecionada para o encontro, o projeto Cuidar com Saúde, um contributo para a qualidade. O programa, com recursos da estatística e comunicação, identificou um problema relevante na prática de cuidados na comunidade. A mala, usada nas visitas domiciliárias, era considerada pesada e responsável por esforço em carga, posturas incorretas, dores musculares e fadiga. Esse estudo permitiu a criação de malas mais funcionais e adaptadas à prática dos cuidados de saúde nas deslocações ao terreno. O modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar da teoria à prática foi apresentado pela sua autora, a especialista em saúde comunitária e docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, professora Maria Enriqueita Figueiredo, que situou a sua intervenção no desejo de uma implementação efetiva da especialidade de enfermagem em saúde familiar, bem como a implementação do modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar como referencial teórico e operativo de enfermagem de saúde familiar. Após uma contextualização sobre os pressupostos da atividade de enfermagem e o vazio deixado aos enfermeiros pela incapacidade de registro, estudo e sistematização dos dados recolhidos, tendo como referencial a unidade de família, a professora Maria Enriqueita Figueiredo foi explicando os contextos e as necessidades da sua própria atividade em saúde familiar, um caminho na construção de um modelo dinâmico que acabou por ajudar à definição do conceito de enfermeiro de família. Isabel Oliveira, enfermeira especialista em reabilitação e em cuidados de saúde primários e presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, abordou o tema Perspetivas de um Enfermeiro de Família na Unidade de Saúde Familiar e na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados. Tema quente e que suscitou bastante debate entre a mesa e a plateia. Isabel Oliveira colocou o contexto que levou à definição do conceito de enfermeiro de família, conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 118 de 2014, e apresentou alguns dados relativos do grupo de acompanhamento junto do Ministério da Saúde nesta matéria, não escondendo algum desconforto face àquele texto legal. Na opinião da enfermeira, embora normatize os princípios gerais do enfermeiro de família, não o operacionaliza, uma situação que o grupo de acompanhamento vai continuar a observar. A enfermeira colocou ainda à discussão a questão das notações de enfermeiros, a resistência à mudança e lançou críticas a um sistema de saúde que considera excessivamente hospitalocêntrico. Muito participado, este painel cruzou as novas realidades da enfermagem, com os presentes na sala a contribuir ativamente para a discussão, um momento que, segundo a Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, Maria do Céu Almeixinha, beneficia a evolução da enfermagem. Quando temos a oportunidade de pensar e de alguém discordar connosco, vamos, por certo, fazer um caminho, mesmo que seja igual ao que nós pensámos, mas já vamos fazê-lo de maneira diferente, com outros contributos e traçando melhor o objetivo onde pretendemos chegar. Aqui hoje tivemos o facto do Enfermeiro de Família, que foi publicado em Diário da República em agosto, portanto, há o caminho a fazer, há algum trabalho do terreno que pode levar a confundir um pouco o caminho, mas as linhas estão bem orientadas, estão bem traçadas, mas para onde é que devemos seguir. Portanto, isso é bom, da discussão nas salões. O Enfermeiro Luís Seixo, Secretário da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, moderou o último painel do encontro, a perspectiva das associações de profissionais na promoção das boas práticas em contexto comunitário. Iniciou as apresentações o Enfermeiro Vítor Marques, apresentando a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidado de Saúde Primários, os seus objetivos, competências e atividades. Seguiu-se a apresentação da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária, a cargo da enfermeira Milena Piedade, que apresentou os diversos campos de atuação da associação. O presidente do Conselho Jurisdicional pediu a palavra e contextualizou os diferentes papéis que a Ordem dos Enfermeiros, os sindicatos e as associações de enfermeiros devem assumir na defesa e orientação da enfermagem e dos enfermeiros. A sessão encerrou com a atribuição de menções honrosas às comunicações livres, pósteres e concurso fotográfico, sendo a comissão científica composta pela enfermeira Maria do Céu Almeixinha, presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, a enfermeira Milena Piedade, da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária, e a enfermeira Paula Cerdoura, do Departamento de Saúde Pública do Porto. Diante das 15 comunicações livres a concurso, Cuidar com Saúde, um contributo para a qualidade, foi o trabalho distinguido como a menção ao rosa. Dos 12 pósters a concurso, o póster vencedor da menção ao rosa foi instrumento de registro em saúde pública. O segundo encontro de boas práticas de enfermagem e cuidados de saúde primários revelou-se um dia de trabalho intenso, cheio de partilha e discussão, como nos referiu Maria do Céu Almeixinha, presidente da mesa do Coégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, em jeito de balanço. Sim, nós estamos a pensar, primeiro vamos manter, vamos fazer o terceiro, já está estabelecido e vai ser no norte, já fizemos no sul, viemos até o centro e vai ser no norte. Levanta-se a possibilidade, devido à grande adesão e à procura, em termos de participação com comunicações livres e pósters, e com curso de fotografia, provavelmente poderemos alargar para um dia e meio a dois. A crise houve sempre e é nos momentos de maior crise e de maior pressão que as pessoas se conseguem reinventar. e os enfermeiros também estão a passar por esta reconfiguração, não há incentivos monetários, mas têm muita vontade de, do que querem e do que sabem em termos de enfermagem, fazer melhor. e o espelho viu-se aqui de norte a sul.